Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, hein, gente? No mínimo, uma tarde com muita informação, muita alegria e um desfile belíssimo para vocês, hein? Por isso que eu deixo o telefone liberado desde sempre. Começou o programa até o final, está liberado o WhatsApp. 964-450-532, porque vocês podem participar. Manda perguntas, entendeu? Manda mensagens do coração. Fique à vontade, o telefone é seu. Mas antes de falar dos convidados, corta para a mesa, corta para a mesa. Olha que mesa linda! A Caciela Evangelista, empresária, mesa de chá da tarde preparada pela Brigadeiro de Amor. Olha que mesa deliciosa! E hoje teremos musical com a dupla Tiãozinho, Lima e Rafael, cantando o bom sertanejo. Ou melhor, o melhor sertanejo que tem, né, gente? Amo! Tião é meu amigo de longas datas, viu, gente? Ele está de volta. Todo mundo diz e é verdade, eu concordo, viu? O bom filho, a casa sempre retorna. Tanta bactéria que eu amo! Vai estar aqui hoje esclarecendo muitas dúvidas, viu, gente? E olha só, vai ensinar como se livrar de fungos e bactérias no outono. Fica já, né, com a caneta aí na mão, um bloquinho preparado, que ele sempre ensina muitas coisas para todos nós. Juliana Santos, estilista, ateliê JS, desfile de noivas, belíssimo. Estão pensando em se casar, meninas? Presta atenção que tem dicas de vestidos belíssimos para vocês, tá? Tema da coleção, Festa das Flores. O programa começou. Vem comigo, vambora? Vamos vambora, gente! Vamos para as doçuras, né? Vamos para as doçuras, Dani. Vamos para o casamento, já que nós não vamos para a igreja, vamos para as doçuras. Boa tarde, linda. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Prazer todo meu de estar aqui. Todo nosso. Vou falar um pouquinho sobre você, para as pessoas conhecerem o trabalho dela. Olha só, gente. Caciaria evangelista, empresária da Brigadeiro de Amor, tem 34 anos, é fundadora e proprietária da marca Brigadeiro de Amor. Tem hoje duas lojas físicas, porém, iniciou a ideia no ano de 2014 com apenas 50 reais. Isso mesmo, gente. Ela começou toda essa história linda com 50 reais, tá? E não são 50 da música, não, tá? Sozinha, ela produzia, vendia e entregava. Hoje, fatura em torno de mais ou menos, não vou falar, porque a gente não tem que expressar valores para ninguém no país como hoje. Mas a formação aqui é de parabéns para você. Obrigada, Dani. Que história linda, viu? Obrigada. Bem-vinda. Estou aqui, né? Aproveitando para falar de casamento também. Não para falar de casamento tem que ter. Qual casamento que não tem brigadeiro? Docinhos, exato. Tem que ter docinhos também. 15 anos. 15 anos, aniversário, tudo precisa de um docinho. Em brigadeiro nunca é errado, né? Nunca erra. Qualquer festa tem que ter brigadeiro, né? Tem que ter brigadeiro. Me fala dessa história hoje para você. Primeiro, vamos fazer assim. Como você é a primeira vez que você vem aqui? Aham. Primeira vez. Você perde muitas vezes, tá? Seja bem-vindo. Nós vamos mostrar, os meninos vão mostrar detalhe por detalhe e você vai falando para as pessoas que estão em casa esclarecendo o que é, tá bom? Tá, ok. Vamos lá, imagem na tela, João Borges, esses. Aqui são os brigadeiros, né? Que vai começar pelos brigadeiros. Ali eu tenho o tradicional com creme de avelã, o famoso creme de avelã. Frutas vermelhas que tem aquele azedinho, mas é maravilhoso. Famosos churros, né? Nunca erra com aquela canelinha. E tudo gourmet, viu, gente? Tudo gourmet, tudo gourmet. Não falou, mas a gente já olhou e já sabe. É, todo ingrediente de primeira linha, graças a Deus. Ali temos o de pistache, que eu acho que casamento não pode faltar. E esse do meio, Nani, Romeu e Julita, é feito com queijo parmesão e goiabada. Ele é uma explosão de sabor. E tem também o de damasco, que eu acho que casamento super combina, né? Damasco com chocolate branco, maravilhoso. Aqui agora nós temos já amêndoas também. Olha, já trouxe uma mesa pronta para casamento, amêndoas. Banana também com creme de avelã, nozes. Nozes, isso é muito pedido também. Temos agora aqui, ó. Tem outro prato, tem farinha lá, tem tradicional, tem drops. Sabe aquele bentoladinho? Ah, aquele preto ali mesmo. Tem de coco, cocada cremosa. Tem também aquele famosinho, né? O leitinho lá. Leite, pode falar. É, então vamos. Vai cadê de ninho. Vai cadê de ninho, vai cadê de ninho, tá ótimo. Então, e nós temos mais de 30 sabores. Aí na foto, esse daí é de óleo, tem leitinho com Nutella, tem de Kinder. Então a gente trabalha tudo com o que tiver de qualidade. Se tu falar, ai, vamos fazer de maçã, a gente faz também. Então eu adoro inventar. Aqui é a nossa linha vovó. Inclusive é uma novidade. É, exatamente. Esse é aquele bolinho de chocolate bem docinho, bem molhadinho, maravilhoso. Vamos lançar também com ameixa. Esse a gente chama de solteirinho. Solteirinho? É, porque é tão pequenininho que não dá pra dividir com ninguém. Entendi o solteirinho aí. Por que que não pode dividir os solteirinhos, não? Não, não pode. Você come sozinha também com leitinho e brigadeiro. Essa é a famosa tortelete. Ela é toda recheada de leite moça, bem cremosinha. Olha, esse com a canela, é colocar na vitrine e a gente vende rapidinho. E esse é o nosso famoso carro-chefe, bolo piscininha, que é o nosso bolo de cenoura. Nós temos uma receita toda diferente, então assim, é uma receita, um bolinho bem molhadinho, com a calda de chocolate, ele quente. É uma maravilha. Uma perdição, todo mundo ama, né? E esse bolinho aqui, né, o nosso famoso bolo drip cake, que é como se fosse aquelas gotinhas de vela. Então esse é bolo mais para aniversário, esse aqui é o bolo PP. A gente fala que serve para quatro pessoas. Quatro? É, serve. Dá para servir mais, dá para servir mais, mas... Ou menos, aqui no estúdio é para menos. Tem uns dois aqui que eu acho que dá para um, dois o máximo. E essas daqui são nossas pizzas brownies, também são carro-chefe, a gente faz com vários recheios em cima. Esse daqui é bem um doce bem antigo nosso e que nunca vai sair do cardápio. Tem esses aqui, esses nossos novos bolinhos, a gente chama de pedacinho do céu, esse é leitinho com brigadeiro e kinder. E tem um outro ali do lado, que esse é essencial, parece até de mentira, né? Mas esse é o nosso red velvet, a gente faz a receita. O bolo é feito com cacau, com limão, o recheio é feito com creme de cheese, manteiga. Então assim, é uma mistura de sabor. Quando tu come, tu fala, nossa, será que é gostoso? Mas tu se apaixona. É, as pessoas gostam, né? É, essa mistura. Já caiu na graça. Bom, maravilhosa, eu sei que é difícil, mas em todas essas delícias aqui me dá quatro. Vamos aumentar para quatro aqui. Quatro carro-chefes aqui. Aqui nessa mesa é o Piscininha. Ai, falando todo dia, né? Para todas as doceiras e cake design que vem aqui. É o Piscininha. Cenoura com chocolate. É, cenoura com chocolate é assim, nosso carro-chefe. É colocar na vitrine, fazer pelo menos três receitas no dia e é uma quantidade bem expressiva. Então, o Piscininha, a Pizza Brownie também e eu acredito que o brigadeiro é o tradicional, é assim, é o que mais sai realmente, não tem como dizer não, né? Nosso brigadeiro tradicional e eu acredito que o próximo é a tortelete. Que é essa daqui, ó. Essa aqui, com leite condensado. Ele chama tortelete mocinha. É a leite moça, né? Tem um recheidinho e mocinha. Mocinha, adorei. Maravilhosa. Onde fica a loja física, as lojas? Nós ficamos no litoral de São Paulo, no Guarujá. Você é de Guarujá? É. Onde é lá? No centro mesmo, na Pitangueiras. Sério? Você entrega no Jardim Acapulco? Entregamos. Ah, adoro. Já quero esse telefone. Nós estamos no iFood, a gente entrega também pelo WhatsApp, então acaba sendo um atendimento mais humanizado pelo WhatsApp. Nós também iremos até lá. Vamos, né? Temos muitos clientes lá. Imagino, é uma cidade quase, né? É, lá é uma cidade. E quem sabe, em breve também, uma futura lojinha lá. Poderia, hein? Poderia, poderia. Tá tão fraco ali, tem que falar mesmo. Ô, diretoria aí, ó, do Jardim Acapulco, tá fraco mesmo. Aí o mini-shop tá zerado. Tem que colocar algumas coisas boas. Voltar à farmácia, sorveteria, doces. Obrigada de amor. A vai é a proprietária chata, né? Declama na televisão. Pode me chamar que eu vou. Pode convocar pra todo mundo aí, a gente fala. Mas não é, tem que ter. Mas tem que ter. Eu sei que ali tá tendo umas boas melhorias, viu? Logo, ó. Breve, né? É, breve. Susana, amiga, agradecemos, tá? Como é o nome dos moradores lá, as proprietárias a gente agradece. Telefone, vamos passar primeiro o endereço das duas lojas. Vamos passar o telefone, o Insta. Ó, o endereço, né? Temos as duas lojinhas. A principal, que a gente chama de loja matriz, que é uma loja maior, tem sofazinho. É a coisa mais linda do mundo. É, Rua Buenos Aires, número 445, no centro do Guarujá, mais próximo ali do hospital. E tem a segunda lojinha, que a gente chama de Luginha. Luginha. E esse apelido carinhoso de Luginha, que é a Luginha Praia, que fica na Avenida Marechal de Odoro da Fonseca, 10, 9 e meia. É bem em frente mesmo, ali perto do Shopping La Plage. Bem gostoso pra tomar também um Briga Milk, que é o nosso milkshake. Que tudo a gente coloca um nomezinho, assim, bem fofo. Então, e você também seja muito bem-vinda na nossa lojinha. Bom, gato, vou te ligar aí pra ligar, pra fazer pedidos. Pra ligar é 99... 13. 13. 9, 9, 7, 3, 4, 2, 3, 7, 8. Novamente, devagar. 9, 9, 3, 3, 4, 2, 3, 7, 8. 9, 9, 9, 7, 3, 4, 2, 3, 7, 8. Insta? Instagram, Brigadeiro de Amor, Google, Brigadeiro de Amor, TikTok, Brigadeiro de Amor. Só procurar Brigadeiro de Amor aqui. Delícia, quantos dias antes, pra quem vai fazer festas? Olha, encomendas... Encomendas maiores. É, de 100 brigadeiros, dois dias antes, bolo, dois dias antes. Agora, encomenda muito maior, pelo menos uma semaninha, dependendo se tiver embalagens personalizadas, um mês, porque daí dá um tempo a gente correr atrás e deixar... Faz muitos eventos lá em Gorjá? Fazemos, fazemos. Graças a Deus, fazemos. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Ana. Venha mais vezes, consegue vir uma vez por mês? Consigo. Combinadíssimo. Que pertinho. É, eu vou pra lá uma vez por mês, você vem pra cá uma vez por mês. Combinadíssimo? Combinada. Vou marcar pra gente controlar, hein? Olha aqui, pode seguir, gente. Brigadeiro de Amor. Vamos lá, gente, a turma de Guarujá, de Santos aí, ó. Isso é delícia, isso é festa, os eventos, aproveita. Tem o aplicativo também, né? Tem, tem, tem. Só chamar a gente que a gente resolve tudo. Resolve tudo. Tanta doçura, resolve. Obrigada, viu? Maravilhosa. Fica à vontade aí, tá? Muito obrigada. Eu vou dar um beijo nesse sertanejo ali, que eu vou falar pra você, viu? É meu amigo de tantos anos, eu nem vou falar. Posso nem falar o tempo que a gente é amigo, Tião. Verdade. Verdade? Verdade. Verdade, Tião. Verdade, bom de estar com você. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Olá, como estamos? Tudo bem? Como que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Melhor agora aqui. E aí, música nova, me conta. A gente tá, né, com essa música que nós gravamos lá. O Rafael já tinha um trabalho, ele tinha gravado ela sozinho. Era a sua música, Rafael? Ele gravava, ele gravou. Aí eu falei, coloquei a segunda voz de Enxerido. Nada com o convite deles, né? Tião, vamos pôr segunda nessa voz, porque a música é muito bacana. Aí a gente, a música é muito linda mesmo, tem uma história bonita. Quantos anos de carreira cada um tem separado e agora juntos? Quanto tempo de carreira, Tião? Tá pra fazer um ano, né, Tião, agora? A dupla, né? A dupla. A dupla. Fazer um ano ainda. É, mas de estrada já, você já conhece a minha história, né? Lá de trás. Desde o Tiãozinho Alessandro. Quantos anos já tem isso? Tava lembrando desses dias lá na fazenda, no Pantanal do Sérgio Reis, lembra? Nossa! Você lembra que a cabeça caiu? Que aí ficou bem, duplo na piscina aí, caiu. Toda vez eu conto. Quase morreu lá, quase maiu. Eu tava no Pantanal a semana, lembrei dele, contei pro pessoal a história dele. Gente, é caos, viu? Caos de culpada. A gente tava no Pantanal, eu tava gravando Leandro Leonardo Especial, que era pra Globo. Tinha esse programa na Globo, do Leandro Leonardo. O Sérgio Reis tava lá já, era a casa dele. O Sérgio Reis, a fazenda era do Sérgio Reis, a fazenda era do Sérgio Reis. E todos nós estávamos lá pra gravação. E eu gravei o especial Leandro Leonardo Especial e gravei um clipe também, A Deusa da Uruguaia. Só que à noite, né? Vamos falar a verdade, né? Não tem como. Uma roda de todo mundo que era sertanejo ali. Leandro, Leonardo, Alessandro, Sérgio Reis. Quem mais tava aquela noite? Então, é que eu lembro mais da gente mesmo. Você, o jovelhinho, lembra? Todo mundo? Todo mundo lá. Cachaçada vai, caldo de piranha pra cá, pra lá, pra animar. Cachaça pra cá, Alessandro. Piscina tava quente. Piscina tava quente. Nós tá lá na piscina. O Alessandro, a gente tava todo mundo na piscina. O Alessandro foi por lá. Tinha mamado, né? Quase morreu. Quase morreu. Ele pulou de ponta, né? Ele pulou de ponta. Aí o Sérgio Reis tava do lado, né? Aí o Sérgio Reis batia na barriga do Sérgio Reis. Acho que achou que desse pé pra ele, né? Ele pensou, mediu no Sérgio Reis, a piscina é funda, né? Gente, mas nós temos causa, hein? É a história, hein? É a história, hein? Mas a história é gostosa. Aí partiu de lá, que já começou essa... Sempre tive a vontade de cantar, né? Começou a dupla. Infelizmente, né? Alguns sabem o porquê, você deve saber também. Mas tudo leva a um propósito. E hoje, graças a Deus, encontrou esse cara aqui. E a gente tá seguindo aí, fazendo o que a gente gosta. A gente ama com amor, com prazer. Duas vozes lindas. Obrigado, obrigado. O Tiãozinho me encontrou, né, Lê e Fran? O que a gente encontrou? Conta. Então, a gente tem um amigo produtor em comum, que é o Hernani Ferreira. Produz vários artistas aí, né? Fera, cantor maravilhoso. Produtor musical, compositor. E eu fiz um trabalho muito legal com ele solo, né? Antes de conhecer o Tião. Eu conheci o Tião pelo nome de artista, já fui lá na fazenda do... Na chica do Chitão. Mas eu não lembro... O Chitão tá de volta lá no... Diz que tá, né? É, eu acho que tá. Você sabe mais, tá com o made dele aí. O Hernani, ele falou, eu quero voltar a cantar. O Hernani falou, ó, tem um menino em franca, já tem uma carreira sólida, já tá há vários anos cantando, procura ele que eu acho que vai dar certo. Ele me procurou, a gente conversou e de cara já gravamos o sucesso do Tião, né? Que é, fui dando porrada, que tivemos o prazer de lançá-lo aqui com você. Sim. Aí lançamos a música, graças a Deus, tá dando um resultado muito bacana pra gente. Falei, Tião, a gente precisa gravar alguma coisa nova. Inédita, né? Alguma coisa inédita. Porque como eu sou do 016, de franca ali... Ele fala 016. Eu sou o cantor do 016, né? Até conhecer você. Era, era. Era, né? Aí eu falei, Tião, tem uma música maravilhosa que eu gravei pós-pandemia, que é uma música que não fala de homem e mulher, de um amor de homem e mulher. É uma música que fala de lembrança boa, de saudade, que você vai ouvir a música. De vontade de entender. De vontade de ter aquele momento de volta, né? Reviver aquilo. Voltar o tempo e parar naquele inverno. Saudade do tempo, né? Saudade do tempo. Exatamente. Eu tava contando agora essa história que a gente viveu lá e a gente teve vontade de... Eu sinto vontade, saudade. Ainda mais lembra, Leandro. Leandro era muito meu amigo, era muito amigo. Amava o Leandro. Nossa, era super meu amigo. Eu não quero falar, mas foi o Leandro que mandou ele mergulhar. Leandro que mandou ele mergulhar. Fiz o quê? Mandou ele mergulhar. Mergulha lá, fala mergulha lá. Lembra? Bom, eu apresentei a música pro Tião, falei, Tião, essa música eu já lancei ela aqui na minha região, é uma música que é sucesso, tá na boca da galera. 2016 é sucesso total. Vamos levantá-la pro Brasil e a gente tá trazendo ela aqui hoje. Então, eu vou fazer assim, eu vou pedir pra vocês cantarem então, né, João Borges? Bora. Na passarela. É isso? É, canta por favor, então. Eu vou pro intervalo com vocês cantando então. E vocês vão ficar o programa todo aqui hoje, combinado? Eu acho que, então agora é no violão então, né? Vamos cantar no violão então. No violão? Depois a gente canta lá então na... Certo, o programa inteiro. A música inteira, porque a gente canta a música inteira. Vamos mostrar um pedaço dela? Da nova aqui pra... Pode ser. O que você quiser. Aqui ó. Vejo que é mais uma noite que cai, sinto a presença da solidão, da janela eu ouço a brisa que vai, invadindo o quarto e o meu coração. As pessoas dizem que eu mudei desde o dia em que eu fiquei sozinho. De tanto te procurar, eu nem sei se consigo achar de novo o caminho. Ah, se eu pudesse voltar o mundo naquele momento. Tudo eu ia parar Só pra te amar por mais um tempo Ah, se eu pudesse voltar